Novas oportunidades de negócios e desafios para a economia. Saiba o que deve mudar na cidade com o início do curso de Medicina da OE. No momento que a Universidade tem um curso dessa magnitude, ela passa para um patamar indiferenciado. Com certeza, o Elixir está no patamar que está hoje, também em decorrência destas ofertas de formações profissionais que a Universidade ofertou nesse período na sua existência. Não perca nesta sexta-feira, às duas horas da tarde.